Música Essa questão da Blitz que a Medley organiza é uma, acho que é uma revolução, porque afinal de contas a gente precisa, não é porque a Medley é só minha e eu estou puxando o saco, a verdade é que a gente precisa mesmo, você fica falando para o avô, vamos lá dar uma olhadinha nos teus exames, não, eu estou super bem de saúde e tal, quando vai lá algumas coisas acontecem e é muito tarde. Então essa forma de revolucionar, trazendo o pessoal, e se o pessoal não vai até o médico, os médicos vêm até eles também. Estou muito satisfeito, estou vendo aqui até um dos pilotos, o Vitor Gens, também veio aqui ser examinado, os mecânicos estão tendo a chance, porque os mecânicos, sem imaginar, eles viajam o Brasil inteiro e voltam para casa muito pouco, então imagina ir ao médico, e o médico veio até eles. Música 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 Música